Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, imprensa, internautas, três espectadores acompanham por meio da TV e da Assembleia. Governo Flavio Dino, gestando o governador Flavio Dino, só escândalo. Um escândalo acima do outro, um escândalo em cima do outro, só escândalo. Estamos batendo aqui numa técnica, cobrando informações do governo do Estado, e já protocolamos solicitações na MOB e na EMAP. Foram sete ofícios solicitando informações e requerimento desta casa sobre a possível fraude na licitação do FR, do Cujup, ponto da espera. Direcionamento de empresa. Os requisitos básicos não foram cumpridos, mas a empresa ganhou, foi direcionada. Um montante de 1 bilhão e 500 bilhões ao longo de 20 anos, prolongado por mais 20 anos, e totalmente direcionado. Possibilidade de fraude, possibilidade de corrupção, possibilidade de propina. Já tendo em vista as eleições de 2022, para eleger deputado federal, deputado estadual, envolvimento de secretário, envolvimento de deputado federal, envolvimento de empresa, atolada até o pescoço, em corrupção, em direcionamento de obras, no governo Flavio Dino. A empresa que ganhou tem balsa no Pará. Não tem know-how, não tem expertise. O governo faz intervenção, pega as embarcações locais, devolve para a eleição em 2020, faz intervenção novamente no final do ano, e agora o governo quer reformar embarcação privada. Vai gastar 20 a 30 milhões, propina para todo lado, corrupção para todo lado. E vai fazer isso para quê? Para depois pegar esses quatro fés, pegar esses fés, e dar para a empresa que ganhou? Que não tem fé? Tem dedo de secretário, tem dedo da cifra, tem dedo da terra mata. Senhoras e senhores, o Ministério Público precisa investigar, o Tribunal de Conjuntos de Estado precisa investigar, protocolamos sete documentos, documentos solicitando informações à MOB, documentos solicitando informações à EMAP, para que tenham a oportunidade de se explicar. Inclusive, estamos solicitando cópia integral da licitação do processo citatório. Cópia integral. Todas as atuações da MOB, nos últimos 12 meses, e todos os mapas de tráfego pela EMAP. Vamos nos detalhar, vamos fiscalizar, na íntegra. Possibilidade de fraude, de corrupção, no transporte, na estação de transporte, de ferro, no Estado do Maranhão. Eu espero que o posicionamento do governo, da base do governo, e também os requerimentos que apresentamos. Segundo, denunciamos há dois anos, o cabide de emprego. A verdadeira... É brincadeira. Denunciamos aqui o estupro salário da CAEMA, galera. Denunciamos, batemos em cima, Ministério Público, Ministério Público vai arquiva, cheio de denúncias novamente. Próximo da eleição, cheio de denúncias novamente. Salários de 10, 12, 13 mil reais. Cheio de advogados. O atual diretor da CAEMA é advogado do PCdoB. Denúncias direto. Estamos com a relação de vários salários e super salários na CAEMA. A partir de amanhã eu vou voltar a denunciar novamente e vou denunciar novamente ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas. Alguém precisa fazer alguma coisa. Mas, deputado Hélio, qual o limite das nossas ações? Nós podemos fazer na tribuna, na Assembleia, e podemos provocar os órgãos de fiscalização e controle. do Tribunal de Contas, Ministério Público. Fora isso, não tem o que fazer. É se esgoelar aqui, é denunciar, é criticar, é ir para cima. Mas, deputado Hélio, Vossa Excelência está falando de os altos carros, de os altos salários? Meus amigos, nesse exato momento, enquanto tem gente mamando nas tetas da CAEMA, se beneficiando dos altos salários da CAEMA, uma população enorme com falta de água em mais de 100 bairros em São Luís. Na periferia, no centro, Rua do Gis, uma das ruas mais bonitas do mundo, está sem água há uma semana. Mais de 100 bairros, na periferia, a população carregando lata d'água na cabeça. praias poluídas, praias poluídas, não tem poluídas nas praias e a CAEMA cheia de cabide de emprego. Isso é um absurdo, um verdadeiro absurdo. Estamos iniciando a pauta, denúncia, cobrança e vamos, inclusive, solicitar a possibilidade de CPI, se for o caso. não é possível. O idoso, uma senhora gestante, uma mulher parida, sem ter nem água pra cozinhar, muito menos pra lavar uma fralda, lavar uma roupa, alguma coisa em casa. É uma vergonha. Essa é a herança maldita que o governador Flavinho vai deixar. A herança maldita que Flavinho vai deixar. Aumento de impostos, insegurança, falta de água, conclui isso, senhor presidente. Falta de água na casa das pessoas, carro comissionado, já denunciei aqui no Detran, verdadeiro cabido de emprego, uma farra, um escárnio. É o que tinha para o momento, senhor presidente.